Jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch é lá na SN Games, o link está aí na descrição. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Rádio Castel com mais um vídeo e hoje estou trazendo aqui um vídeo para vocês para comentar um pouco sobre Dark Souls, 5 coisas que fazem Dark Souls ser um jogo simplesmente incrível. Eu sou muito fã de Dark Souls e a galera que está chegando nova aqui no canal talvez não saiba muito disso, mas Dark Souls sim é um dos jogos aí que faz parte do canal e é um grande foco aqui no canal. E como a gente está chegando aí em semana de Black Friday e já está rolando diversos descontos em várias plataformas, eu vou falar aqui nesse vídeo o porquê que eu gosto tanto desse game e talvez aí você que ainda não jogou ou não jogou todos ainda porque não se animou por algum motivo, você talvez possa ficar um pouco mais contente em querer jogar ou um pouco mais hypado para jogar algum Dark Souls. Lembrando que Bloodborne também meio que vale aqui para essa lista, então se você tem um PS4 e não jogou Bloodborne ainda, também eu digo para vocês que vale a pena. Então vamos falar aqui, eu selecionei os 5 maiores motivos que me faz gostar tanto desse game chamado aí Dark Souls. Lembrando que se você também é muito fã e tem algum motivo aqui extra que você quiser colocar nos comentários, sinta-se à vontade, beleza? Então antes de eu começar o vídeo, pedidos de sempre, se inscreve no canal e deixa o seu like. O like é bem rapidinho e ajuda muito o canal, é bem importante. E me siga nas redes sociais, os links estão todos aí na descrição. E vamos falar aí das 5 coisas que eu mais gosto em Dark Souls. Bem, eu vou abrir aqui com uma das coisas que eu sou o mais fã nesse game e na maioria dos games que possuem isso também, é a grande variedade de armas e armaduras. Eu acho que isso aí é bem comum na maioria dos RPGs, né? A gente tem bastante jogos aí de RPG que possuem variedade de armas e armaduras, e as de Dark Souls são incríveis. Eu particularmente sou muito fã de todo o design das armaduras, designs totalmente variados, então eles meio que abrangem diversos tipos de gostos, fora você não ter aquele limite de armadura, por exemplo, apenas para personagens femininos. Você não precisa ter isso, então se você tem um vestido, por mais bizarro que ele fique, você pode usar no personagem masculino e vice-versa. Isso daí já aumenta um pouco mais ali a expansão de armaduras que você possui. Fora o design, existem vários designs do design mais padrão medieval, um design mais simples ali, para as armaduras extravagantes e bizonhas, que faz o que é Dark Souls. Fora que você pode combinar diversas partes dessas armaduras aí e fazer ao seu gosto. Você não é preso a um set completo, isso é incrível. E as armas também, claro, são maravilhosas. Você tem de armas de adaguinhas pequenas, espadas, marretonas, machadões e armas viajadas. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo das armas mais bizonhas de Dark Souls. Então você tem armas, sim, completamente estranhas, como uma caveira que você bate, tem uma caveira na ponta da arma que aquela caveira grita, katanas aí de vários estilos, katanas inclusive gigantérrimas, e por aí vai, meu amigo. Fora ainda que a gente pode incluir na categoria das armas, claro, magias. Então, se você gosta de um personagem mais mágico, você tem diversos e diversos tipos de magia. Desde milagres, que são mais magias de suporte, até piromancias e magias normais e magias negras. Então, eu gosto muito desse contexto de armaduras, armas e magias que possuímos em Dark Souls. Outro segundo grande motivo, e uma das coisas que eu abordei muito aqui no canal, e eu tenho que voltar a fazer uns vídeos desses, é a história de Dark Souls. A história de Dark Souls, se você analisar ela com um pouco mais de profundidade, ela é simplesmente muito boa, cara, muito boa. Só que ele possui um sistema de contar a história de forma diferente. Talvez alguns não gostem tanto disso, eu particularmente acho incrível. Porque eu particularmente gosto bastante. O jogo não chega ali e te entrega todas as histórias, tudo que está acontecendo. Se você simplesmente jogar Dark Souls e não tentar pelo menos descobrir alguma coisa, você consegue zerar o game, se divertir e não descobrir nada sobre a história. Só que o jogo tem muita mensagem ali da história para passar. Então, você acabando lendo descrições de itens, falando com NPCs, observando um pouco o cenário, você consegue meio que tentar montar. Mas a história é todo um gigante quebra-cabeça, que ficam até pontas soltas, que abre margem a várias especulações, e vários tipos de caminhos, ramos diferentes, sobre uma determinada história. Cada um pode interpretar de uma certa forma. Então, é muito interessante essa forma de contar a história do Dark Souls. Eu gosto porque, simplesmente, você é um personagem que foi jogado ali no mundo. Então, não tem motivo de você saber todas as histórias. Você tem que pegar e tentar entender o que as pessoas falam para você. É mais ou menos assim que funcionaria na vida real, eu acho. Então, eu gosto bastante dessa forma de contar a história barra lore do game. E depois aqui nós temos também os chefes maravilhosos e perfeitos. A gente tem uma boa variedade aqui de lutas de chefes. Cada chefe, inclusive, possui uma batalha mais interessante que a outra. Ou uma batalha com estilo diferente que as outras. Então, você nunca vai ter um chefe repeteco, podemos dizer assim. Cada chefe é único. No seu design, primeiramente, a gente vai ter de chefes mais comuns, mais humanoides, podemos dizer assim. A chefes totalmente grotescos. A batalha de chefes totalmente bizarras e diferentes. Então, a gente vê esses tipos de chefes. E existem chefes que acabam sendo até épicos demais. Outros, até simples demais. Essa é a grande variedade. Fora que cada chefe é cada chefe. Cada chefe vai ter movimentos diferentes. Vai ter uma forma de batalhar diferente. Que vai fazer você lutar com ele. E algumas ou várias vezes, né? Porque os chefes não são moleza. Juntando os chefes, a gente pode também falar dos inimigos. Possui uma ótima variedade de inimigos. Então, você não vai ter muita repetição ali de inimigos. Então, mapas diferentes. Vai ter inimigos relacionados àquele mapa. Então, você não vai ver um inimigo que é relacionado a um lugar de veneno. Num mapa, sei lá, de neve. Você não vai ver isso em Dark Souls. Então, cada mapa possui variedade de inimigos diferentes. Por mais que um ou outro ali, às vezes, possa vir e aparecer novamente. Em geral, eles se inovam cada vez que você avança. Não deixando maçante e nem repetitivo. Então, eu gosto muito dos chefes. Muito dos inimigos que a gente enfrenta no game. Um pouco ali, junto com a história do game. Nós temos os personagens, os NPCs do game. A gente também tem uma variedade boa, que eu posso dizer, de formas de NPC. Então, a gente vai ter um NPC totalmente FDP. Que você vai ficar com raiva dele. E ele, às vezes, pode ser tão escroto. E NPCs que simplesmente vão marcar você durante a trajetória toda da Dark Souls. Então, um ótimo exemplo disso, a gente pode dar claro. É o Soler. Ou o próprio chefe, o Artorias. Que não deixa de ser mais ou menos um personagem da história, da trama. Então, a gente tem NPCs simplesmente incríveis. Histórias de NPCs, né? Que fazem a gente se apegar cada vez mais com eles. É o que a gente gosta de falar, que Dark Souls não tem final feliz. Então, você vai ver o NPC, você vai se apegar com ele. E provavelmente, a história dele vai ser um pouco deprê. E que os acontecimentos todos vão levar essa história a ser bem deprê. Fora também, os outros NPCs que você vai acompanhando a história. E cada vez dá mais vontade de você chegar logo e falar, cara, tem que matar esse filho da mãe. Porque esse cara é muito desgramado. E às vezes, você acha que o cara tá errado, o cara tá certo. Aí depende do ponto de vista da história. E por aí vai. É uma escadaria muito louca pra você percorrer. Mas, é bem interessante também. Os NPCs e Claridas compõem o universo de Dark Souls de uma forma totalmente incrível. E por último aqui, eu gosto de dizer da sua dificuldade barra jogabilidade. Pode ser até um motivo de que muitas pessoas acabam desistindo até do Dark Souls e do Bloodborne quando joga pela primeira vez. A sua dificuldade. Só que, cara, Dark Souls e Bloodborne não é tão difícil assim. Não é um jogo impossível. Por exemplo, a gente tem jogos Mega Man, aqueles Mega Mans antigos. É muito mais difícil que isso aqui, cara. É como é tudo explicado na história, como eu falei que a história é incrível. Então, toda a trama da história explica o motivo de você morrer e ficar voltando. Então, isso faz parte do jogo. Você vai ter que morrer bastante. Você vai ter que voltar bastante. Você é um morto vivo. Então, faz parte ali de você morrer e sim continuar morrendo, morrendo, morrendo. Aprendendo e aprendendo e aprendendo. E esse é o conceito de dificuldade do Dark Souls. Você vai começar e você vai apanhar demais. Você vai morrer demais. Mas, entretanto, ele te dá aquela sensação de dever cumprido. Quando você passa, sei lá, uma parte do mapa. Você fica com aquela sensação de, caramba, eu consegui passar isso aqui. Ou melhor ainda, né? Quando você consegue passar um chefe que você estava tentando pelo menos umas 10 ou até mais vezes. E aí você fica se achando, cara, eu sou muito bom nesse game. Estou ficando bom. Estou ficando profissional. Até você sair um pouquinho mais pra frente. Se estabanar de novo. E reaprender mais coisas. Tentar lidar cada vez com áreas e mapas diferentes. Combinando ali os inimigos com todo o terreno que você está passando. Então, esse nível de dificuldade e o nível dos designs ali compõem toda a jogabilidade do Dark Souls. Fora a movimentação dele que eu gosto bastante. Eu acho ela uma movimentação bem realista. Porque você tem o personagem que se você equipa uma armadura mais pesada. Seu personagem vai rolar mais lentamente. As armas mais pesadas. Todas as armas tem movimentos diferentes. Mas as mais pesadas você vai, obviamente, atacar mais lento. Então, eu gosto muito da captura de movimento que acontece em Dark Souls. Que é uma coisa, inclusive, que eu falo que falta ver um pouquinho nos jogos indies que eu não consigo ver. Então, tudo isso aí compõe a jogabilidade e a mecânica de jogo em si. Que eu acho muito boa. Então, Dark Souls aí vai te garantir algumas mortes. Mas vai te garantir aquela sensação de eu sou bom. Quando você zera o jogo, você fica com aquela sensação de dever quase cumprido. Se você não quiser platinar, né? Aí você fica com aquela sensação. Cara, eu consegui. E eu me sinto bem. Então, eu gosto muito dessa dificuldade aqui do game. Esse sentimento que ele proporciona pra gente. E bem, esses daqui são os cinco motivos principais do porquê eu gosto tanto de Dark Souls. Eu poderia ficar aqui falando mais algumas horas. Porque eu sou um cara muito suspeito pra falar. Porque eu sou realmente muito fã. Mas, se você jogar e você der uma chance pro Dark Souls, se você ainda não jogou ainda. Ou se ainda não jogou todos da franquia. Você vai entender parcialmente o que eu tô tentando falar aqui para vocês. Então, esse daqui é o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí repetindo novamente. Me sigam nas redes sociais. Grande abraço. Obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. E fui.